Olá, tudo bem? No comentário de hoje, eu vou falar sobre a produção de grãos lá no Mato Grosso. O estado do Mato Grosso tem elevado anualmente a sua produção tanto de soja quanto de milho, contribuindo dessa forma para o aumento das exportações destes produtos, que são os principais do Brasil. E o Mato Grosso exporta principalmente para a China. Agora, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele mostra num estudo que somente entre soja e milho lá no Mato Grosso deve somar aí por volta de 90 milhões de toneladas na safra 22-23, caracterizando mais uma produção recorde para o estado. Mas nem tudo são rosas lá no Mato Grosso. No início da colheita deste ano, lá naquele estado, ele enfrentou uma série de problemas, problemas enormes, e diversos fatores contribuíram para isso, como, por exemplo, as condições climáticas. As águas das chuvas, que atingiram as principais regiões produtoras do estado, criaram um acúmulo e concentrou o volume da colheita, congestionando rodovias e também os portos, que também tiveram, no início da safra, grandes problemas com o carregamento dos navios. Esses contratempos que aconteceram nesta safra, eles foram decisivos para trazer à tona que não podemos pensar somente em aumentos de área e também da produção. Temos, sim, que nos preocupar e resolver urgentemente as deficiências de logística, armazenagem, transporte dos produtos. Apesar da alta produção de soja e também de milho, lá no Mato Grosso, que é o maior produtor do país, a capacidade de armazenagem para a safra atual está em 44,7 milhões de toneladas, um aumento de 8,8% em relação ao ciclo 21-22. E, em função disso, o déficit de armazenagem hoje está projetado em 64 milhões de toneladas, de acordo com estudos do INEA. O produtor brasileiro não para e, por isso, ele é responsável por segurar as pontas da economia, da geração de empregos e também do desenvolvimento da maioria das regiões do nosso país. Com o emprego de tecnologias inovadoras, a agropecuária tropical brasileira alavancou com baixa aplicação de subsídios governamentais. Na leitura geopolítica atual, o nosso país se tornou o maior exportador mundial líquido de alimentos. A nossa interpretação, e também nessa interpretação competitiva, o Brasil atrai investimentos estrangeiros em infraestrutura e também logística. Agora, cabe ressaltar que mais de 200 mercados recebem a produção nacional de alimentos para atender cerca de 10% da população mundial, 8 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. A consolidação do protagonismo nacional na segurança alimentar, ela ganhou credibilidade nos anos recentes com colheitas em crescimento. E, mais uma vez, o agro não para. De acordo com estudos realizados, agora recentes, pelo Ministério da Agricultura e também pela Embrapa, a região conhecida como Matopiba, que é formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, apresentará um crescimento significativo na produção de grãos, agora nesses próximos 10 anos. A projeção indica que a região vai alcançar a marca de 48 milhões de toneladas de grãos até a safra 2032-2033, o que representa um aumento de 37% em relação à produção atual, que também cresceu muito. E este crescimento será impulsionado principalmente pelo aumento da produtividade nas áreas cultivadas nos quatro estados. A região, nos últimos 10 anos, aumentou em 92%, saltando de 18 milhões na safra 13-14 para os atuais 35 milhões de toneladas. O Matopiba é uma região de grande importância para o agronegócio brasileiro. É o novo oásis do agro. E para fechar o crescimento tecnológico, produtivo e comercial do agro do nosso país, os terminais do corredor leste de exportação, lá do porto de Paranaguá, conhecido como corex, focados no escoamento da soja, comemoraram um expressivo crescimento nas exportações durante o primeiro semestre deste ano. E, de acordo com os operadores, foram movimentadas 11 milhões de toneladas de cargas, representando um aumento significativo de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentadas 9,4 milhões de toneladas. E essa marca histórica é a maior já registrada em um único semestre, em 50 anos de análise. O destaque fica para quem? Para a soja em grãos, cujos volumes embarcados tiveram um impressionante crescimento de 22,4% no semestre, passando de 5,3% para 6,5 milhões de toneladas. Resumindo o comentário de hoje, fica aqui uma solicitação, talvez uma intimação, aos governos municipais, estaduais e federal, que se beneficiam da base financeira gerada pelo agro, que olhem para esse setor como segurança nacional e também mundial, que precisa de atenção dos senhores em relação a investimentos, principalmente em logísticas, estradas, armazenagens. Nós do agro, nós já sabemos o que devemos fazer. Senhores políticos, olhem para o Brasil como um todo e não com unilateralidade grupal. Muito obrigado e até o próximo comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho